Essa aqui é do bonde, filho Mas aí não, escuta aí, escuta aí, filho Meu parceiro suca do grau É assim, ó É uma dancinha nova, fiz pra você balançar Vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Preste atenção que meu swing eu vou soltar Prepara balanços, peito comigo assim É uma dancinha nova, fiz pra você balançar Vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Preste atenção que meu swing eu vou soltar Prepara balanços, peito É assim, ó É da 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 Vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Mexendo os peitinhos, jogando pra lá e pra cá E da 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 Balançando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Balança, balança Vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá É uma dancinha nova, fiz pra você balançar Vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Preste atenção que meu swing eu vou soltar Prepara balanços, peito É assim, ó É uma dancinha nova, fiz pra você balançar Vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Preste atenção que meu swing eu vou soltar Prepara balanços, peito É assim, peito E da 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 da, vem jogando os peitinhos, mexendo pra lá e pra cá Da 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 E vem balançando os peitinhos Comigo E assim Da 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 E da 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 Vem balançando os peitinhos Esse é o bonde dos moleque, só tocando as melhores Vem balaccas, vai em CD Vem balanças, vai em CD Br Dark Vem balançando os peitinhos Em aí